Pacientes renais crônicos devem receber medicamentos de alto custo em dois locais especializados da capital. Existe a expectativa de ampliação do atendimento para até 15 unidades de saúde. Cerca de 3.500 pacientes portadores de insuficiência renal crônica, que estão cadastrados na Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa, se beneficiarão de um projeto que possibilitará que o paciente receba medicação na própria clínica onde é feito o tratamento. Inicialmente, uma média de 230 pacientes utilizarão esse serviço. E quando a gente atingir o total desses pacientes, que hoje é em torno de 3.500 pacientes, quer dizer, nós também poderemos humanizar esse atendimento, tanto dos pacientes renais, como melhorar o atendimento do restante da clientela da unidade Juarez Barbosa. Hoje foi assinado um termo de responsabilidade e compromisso entre a Secretaria Estadual de Saúde, o Hospital das Clínicas de Goiânia e a Renal Clínica, as duas primeiras instituições a receberem o projeto. O objetivo principal nosso será ainda o de fazer a entrega domiciliar. Todos receberão os medicamentos em casa. Nós fizemos já esse primeiro chamamento, é claro, que as duas primeiras que se propuseram foram essas duas, as demais nós já estamos em tratativas para que todas elas possam também aderir a esse projeto. Com esse projeto, o paciente não precisará mais ir à central para buscar o medicamento, possibilitando uma maior comodidade e adesão ao tratamento. Primeiro que a questão do transporte, vai ser feito com muito mais segurança, porque já vai ser direto da própria central de medicamentos entregue à própria clínica. E, além disso, para o próprio paciente, menos uma preocupação, menos um desgaste.